Será que o Bloco Democrático ainda pode participar na Frente Patriótica ou tem que concorrer de forma singular? Essa é uma outra equação, Ari. Primeiro, o BD é um partido do povo, está claro. Então, aqui, repito, as nossas ações de contato, e aproveito mesmo o vosso espaço, para convidados, as pessoas que estão a nos ouvir neste momento e que estão à espera, por exemplo, dessa interação, dessa participação, que vejam as ações que nós estamos a ter. Nós estamos vendo esses dias, essas semanas todas, nós temos tido as nossas ações de contato e uma oportunidade mesmo para aqueles que não têm ouvido do Bloco, não têm estado a ouvir, ou que têm essa preocupação, que, através da vida prática, da prática política que nós estamos a desenvolver, acabam por se verem esclarecidos de que o Bloco está no terreno. Não só em Holanda, mas como em todo o país, o Bloco está no terreno. Agora, há, de facto, essa preocupação de que muitos jovens, isso eu disse, que muitos jovens estão preocupados com aquilo que tem sido o status quo, que alguns chamam da política angolana. Mas, atenção, que essa preocupação também é incentivada, não é? Pelaquilo que é o mainstream que nós temos cá em Angola, tentativa de dizer que nos misturarmos todos como se fôssemos todos iguais. Agora, o meu partido, o nosso partido Bloco Democrático, é um partido jovem. Por exemplo, a nível da província de Holanda, dizem os nossos dados, nós temos uma em média de 25 anos de idade. Então, não é à toa que esses jovens estão a olhar para o Bloco Democrático, que eu, pessoalmente, olho para o Bloco Democrático. Justamente porquê? Porque representa também um novo fazer político, uma nova forma de participação política. Virmiás, estamos numa condição perfeita da nossa atuação? Evidentemente que não. E, aliás, ao dia que um partido achar, se sentir satisfeito com o campo de atuação em que está, é um partido que está fadado ao fracasso. É o que acontece com o MPLA. O MPLA ainda acha que é o povo. Então, não percebe que isso afasta cada vez mais do povo. Então, o que eu digo agora é que nós estamos aqui num partido que está imprimindo uma dinâmica muito forte a nível da província de Luanda. Muita, 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 muita pujança política nós acreditamos que ainda vamos ter a nível da província de Luanda. Mas é importante que nos acompanhem, que nos ouçam. É importante que termos esse contato que estamos a ter aqui, que abra um espaço também para que nós consigamos chegar a mais pessoas. E as pessoas saem, porque, por exemplo, a partir de hoje acredito que haverá pessoas que vão perceber que, afinal, o Bloco Democrático em Luanda tem tido ações de contato. E se eu não estivesse aqui, provavelmente não saberiam, porque a imprensa não passaria isso. Sim. Olha, estamos aqui no Benhaja, caros amigos, estamos a chegar no momento em que nós vamos permitir que vocês também possam intervir com linha aberta, mas ainda não chamem, porque tenho outras duas, três questões a colocar sobre Luanda ao nosso amigo. Ari, em termos de comunicação, sei que vocês estão presentes em várias redes sociais e vocês têm um canal no WhatsApp que se chama BD, e aproveito de fazer aqui este anúncio a todos. Quem tem WhatsApp e tem possibilidade de inscrever-se a um canal, dos canais que existem agora no WhatsApp, procurem o BD e vejam aqui, só hoje existem mais de, penso eu, mais de cinco, hoje é 15 de junho, hoje que dia é? Hoje é 24. Hoje estamos, não. A última que eu vejo aqui é sexta-feira, última comunicação, sexta-feira, não é? Às 17h48, Moata Sebastião está ao vivo agora. Moata Sebastião estava numa conferência, portanto, vejo que até em termos de comunicação é preciso trabalhar muito, não se pode deixar passar muito espaço. Este é um contributo que eu estou a trazer, não quero insinuar, mas é um contributo que estou aqui a querer trazer. Mas, anuncio a todos vocês, existe um canal no WhatsApp, um canal no WhatsApp BD, vão lá, inscrevam-se, e vocês poderão acompanhar as ações contemporâneas que o Bloco Democrático tem estado a realizar em todo o território nacional. Alvaro, se me permite só um segundo, deixa-me só também falar das nossas redes sociais, das outras, nomeadamente o nosso Facebook, nós temos o nosso Instagram também, temos também o do Nacional, que é o Bloco Oficial, Bloco Democrático Oficial, como temos também o BD Luanda, a nível da província de Luanda. Portanto, todos estão a nos ouvir, que têm interesse em nos seguir e saber mais de nós, podem nos encontrar ali nessas redes sociais. Nessas redes sociais. Ari, vi sempre na comunicação social que tiveste encontro com o governador de Luanda. Estiveram este encontro, de que é que se conversou? Como é que ele recebeu? Recebeu cordialmente, não foi cordial, sentiu-se, pá, estou aqui diante de um concorrente, de um adversário, qual foi a base da vossa conversa? Álvaro, não lhes muito, às vezes esse meu sorriso é mesmo, às vezes, um sarcasmo da situação, tá? Porque eu encontro com o Manuel Homem, eu posso resumir de duas formas. A primeira é que, de facto, temos que reconhecer que houve uma abertura de diálogo. Isso é importante para o país, não é? Apesar de termos partidos diferentes. Então, isso é de se agotar, e o governador demonstrou que entende isto. Então, isto é um ganho, é um ganho para o país. Mas, por outro lado, não podemos ignorar que, politicamente, é mais um governador que está em Moanda a causar mais problemas do que soluções. Isso é um facto. Deixa-me te dar um exemplo. Como é que eu olho? Como é que eu olho para a elite governativa de Angola? Ao contrário do bloco democrático que é o povo, que defende as causas sociais e os direitos do povo, nós temos uma elite em Angola que está distanciada dos problemas do nosso povo. Eles não vivem os problemas que nós estamos a viver. Eles olham-nos de cima para baixo, e eles têm tempo para resolver os problemas, ou acham que têm tempo para resolver os problemas que nós estamos a viver. Enquanto que nós, principalmente os jovens, temos pressa para resolver os nossos problemas, é mesmo isto? Porque a minha fome, a fome de hoje, não pode esperar ser resolvida daqui a uma semana. Ela tem que ser resolvida hoje. Então, quem tem, tem essa calma e um pouco isto que eu vejo. Por quê? Porque depois nós verificamos que a elite governativa olha para o cidadão como o responsável pela má governação que nós temos na província. Se tu reparas, Alva, a província de Luanda, em termos de comunicação, tem um slogan que diz Luanda precisa de nós. E se tu reparas nos spots publicitários dessa campanha, as falhas dos problemas de Luanda nunca é da má governação. É sempre do cidadão. Repara, Alva, nos spots publicitários desta campanha Luanda precisa de nós. Tem sempre. Luanda está mal foi porque o motoqueiro subiu o passeio. Luanda está mal foi porque o cidadão meteu o lixo no chão. Luanda está mal porque o DJ meteu música alta no bairro A, B ou C. Ou seja, se tu reparas, a mensagem subliminar que está aqui, a mensagem é uma. Mas o que realmente se quer entender, se quer passar com essa publicidade é que a culpa da má governação e da má gestão da província de Luanda é do cidadão e não é da falta de governação que nós temos. Deixando-me te dizer algo. É um fato e todos nós estamos de acordo que todos nós somos partícipes da solução para Luanda. Cada um de nós tem que dar o seu contributo. o toqueiro, o DJ, todos nós temos que dar o nosso contributo. Mas ninguém vem a me dizer que o problema da falta de medicamento nos hospitais, o aumento do preço dos autocarros e do táxi, ninguém vai me dizer que isso é culpa do cidadão porque não é. Isso é falta de governação. A criminalidade, a criminalidade, hoje, não é possível andar em Luanda. Estamos a morrer, nós tivemos recentemente no Kazenga uma família que foi assassinada em plena luz do dia porque determinado agente achou que tinha que fazer isso e não há consequência e ninguém diz nada. Nós temos um comandante da polícia que vem nos dizer que está tudo bem. Está tudo bem. Não é possível estar tudo bem. A propósito desta família que foi baleada, assassinada por essa gente da polícia, da corporação, qual é a mensagem contundente do Bloco Democrático? O que é que o Bloco Democrático exige à polícia de Luanda, exige ao governador de Luanda? Será que o Bloco Democrático fez um comunicado, saiu a reclamar maior segurança e respeito à dignidade da pessoa humana, respeito à vida humana? Estes são os graves problemas porque isso é violação ao direito humano de tirar vida de forma discriminada dessa forma. O que é que o Bloco Democrático fez? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, nós tivemos com a família, junto das famílias, com a família, os nossos deputados, os nossos deputados estiveram lá, visitamos as famílias, estivemos lá a dar uma força à família. Isto é um bom primeiro ponto do ponto de vista da solidariedade, das relações humanas que nós temos que ter porque isso é um problema de direitos humanos conforme o Alvaro Messe. Em segundo lugar, nós já solicitamos um pedido de audiência, não só o comandante provincial, como o comandante geral da polícia, para que nos justifique isso, porque isto não é só um exemplo destes últimos dias. A nossa sede, Álvaro, no Kazenga também, no Kazenga também, foi invadida por militantes do MPLA, que romperam o portão, partiram os cadeados, meteram bandeiras do MPLA e foram uniformizados e gritavam de que o Bloco Democrático agora, eles acham que podem trabalhar no Kazenga, eles acham que podem mandar no Kazenga, mas quem manda somos nós. É isso que a população esteve a nos dizer. Portanto, são N casos, nós estamos aqui a lutar para exigir respostas para isso. e mais, nós não vamos ficar, se a ideia que nós estamos a ter de que o Bloco Democrático em Holanda vai ser, pelo menos, dentro daquilo que me diz respeito que a gestão que eu estou a fazer do Bloco Democrático em Holanda, vai ser um partido apático, vai ser um partido que vai ter medo, vai ser um partido que vai se assustar ou se intimidar com o que fizeram na nossa sede. É uma tentativa de intimidação. Eles não foram lá, não se esconderam para que ninguém soubesse quem eles são. Eles foram lá uniformizados com as vestes do MP lá e deixaram bandeiras sobre a nossa sede. E o que nós vamos fazer é mais acutilância, é mais exigência e vamos estar nas ruas, seja socialmente, civilmente, seja do ponto de vista do trabalho. Aquilo foi um ato intimidatório. Foi um ato intimidatório, foi uma tentativa. Sabe por que aconteceu? E aqui, isso volta também à própria questão do que é que nós estamos a fazer em Luanda. Nós tivemos no Asa Branca, o mês passado, tivemos no Asa Branca a fazer as nossas campanhas de ações de contato. Tivemos no Asa Branca, tivemos a conversar com a população, tivemos a mobilizar e tivemos a explicar, a orientar às pessoas qual é a via que nós temos que seguir. Por exemplo, estávamos a falar sobre, era calhou na altura, estava-se a finalizar o processo de negociação da greve geral entre o executivo e os trabalhadores. Nós estávamos a falar porque havia a possibilidade da terceira fase de greve e nós, como um partido trabalhista, apoiámos naturalmente os trabalhadores, estávamos a sensibilizar os trabalhadores do Asa Branca a aderirem à greve e isto mexeu com as hostes políticas do Empelar Mucasenga e como resposta eles invadem a nossa sede. Por isso é que eles, quando estavam a invadir a sede, disseram que eles acham que podem mandar Mucasenga, mas nós vamos lhes mostrar quem manda. Por quê? Porque nós estamos a ter as nossas iniciativas, nós vamos continuar com as nossas iniciativas e nós acreditamos que com o trabalho que estamos a fazer se adotar teremos uma maior visibilidade das atividades que nós estamos a ter, porque eu também entendo que estamos ainda numa fase muito precoce do nosso mandato, nós começamos a trabalhar efetivamente só agora em março, mais ou menos em março, abril, e começamos a trabalhar, estamos em junho e eu acredito que aquilo que é o olhar do Bloco Democrático em dezembro será diferente do mês de junho. É assim que nos acreditamos, é assim sucessivamente para o ano 2025, 2026. Então não vão nos intimidar, é isso que aconteceu. Então nós estamos neste momento, não nos respondem, é assim que funciona, não nos respondem, não é? Repara que mesmo... Vocês vão insistir, acredito que vão insistir. Nós vamos insistir e não havendo resposta vamos considerar isso como uma resposta, uma atuação política. Vamos lidar... Política. Ari, voltando um pouquinho mais para este caso desta família que foi dizimada, não sei se restou algum outro familiar, portanto, um outro membro desta família, quem são os que faleceram? Mãe, filho, filha, não tenho o idêntico de todos eles, mas pronto. se houve, se há elementos que ficaram, será que o Estado vai indemnizar? O que é que se pode fazer? Qual é o acompanhamento que o Bloco Democrático está a dar a esta família, já que foram os visitados? Foram só para cumprimentar e mais nada? Ou o Bloco Democrático também assume um posicionamento e uma ação social para esta família? Não, olha, Álvaro, a nossa, a nossa presença lá, a nossa presença lá é um assumir da responsabilidade social que nós temos como partido. E acredito, não sei, se o próprio MP lá, por exemplo, foi lá, não sei, mas governa Luana, é uma questão que eu deixo, 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 então isso é relevante. Então, isso respondendo a tua questão, não, a nossa presença lá não é uma mera, uma mera, um mero aproveitamento político, porque senão seria assim. Não, nós fomos lá para assumir a nossa responsabilidade, nós fomos lá para assumirmos a nossa responsabilidade política e social como partido político. agora, não se pode exigir do bloco que não está a governar e é por isso que nós nos colocamos à disposição para governar, porque com o bloco democrático essas questões não acontecem. E eu volto ao primeiro ponto que eu te falei, Alvaro, a crise das instituições, a falta de garantia de proteção das instituições, nos dá uma resposta à tua pergunta. Nós não temos, em condições normais, essa família tinha que ser, sim, indemnizada. o Ministério Público, pelo menos, já devia ter estado aqui neste momento a nos informar se abriu ou não abriu um processo de inquérito sobre essa situação. Nós não sabemos. Aquele crime foi público. Portanto, por que ainda não se foi aberto um inquérito por parte do Ministério Público para averiguar aquela questão? Nós temos... Temos o problema da lei, a lei do vandalismo. Estou com um ponto aqui, Alvaro. Sim. Depois nós temos aqui, por exemplo, o portavoz da polícia que vem com várias versões e já tiram conclusões sem mesmo haver inquérito. Estás a ver a distorção, a falha das nossas instituições? O próprio portavoz já veio dizer que não, a polícia realmente atirou, mas foi sobre criminosos. Quer dizer, pelo visto, ele já viu o fato, já investigou e já sabe as conclusões. quando em condições normais tinha que haver uma instituição minimamente isenta, é o que se esperaria do Ministério Público, para abrir um processo de inquérito e esse sim retirar conclusões. e esse portavoz da polícia tinha que se remeter ao silêncio e só fazer afirmações quando tivéssemos as conclusões da investigação do inquérito. Portanto, eles acusam pessoas que já estão, digamos assim, perderam as suas vidas inculpando-os, revestindo-os de serem criminosos, sem, no entanto, respeitarem o critério da presunção da inocência. Exatamente. Exatamente. aqui o criminoso, neste caso, bom, cada um tira a sua ilação. Vamos passar por de cima. Este é um caso que não para por aqui. Iremos um dia voltar e iremos te convidar para vir aqui em uma mesa redonda com outras figuras e fazermos uma análise circunspecta deste caso da morte destes três cidadãos, porque não deve terminar assim e isto não deve continuar assim. Nós, os angolanos, não queremos uma polícia assassina. A polícia não deve ser assassina. Nós não estamos nos Bronxes, nós não estamos sei lá onde, isto é Angola e em Angola somos bantos, os bantos respeitam, não é, a vida do ser humano e esta cultura deve ser prelevada em Angola. Vamos terminar com esta coisa de um país bandoleiro, um país da desgraça, um país da desordem. Nós, o povo, agora, senão vamos ter que assumir o nosso papel de repor a ordem. se a polícia que nós temos não põe ordem, então nós, o povo, vamos pôr ordem. Vamos meter a polícia na cadeia e nós, o povo, vamos ser a polícia. Portanto, essas coisas não devem continuar assim. Começam a trazer, a enervar a opinião pública. Perdoem-me por eu exaltar-me, porque perder três vidas assim, não sabemos quem é que patrocinou o enterro desses corpos e nem nada, portanto, é uma lástima. Ari, recentemente, o bureau político do MPLA fez um anúncio muito interessante e sei que tu esperavas essa pergunta. Estás de acordo? Qual é o teu parecer? Qual é a tua visão? Qual é a tua leitura sobre esta proposta da divisão da província de Luanda? e qual é o posicionamento do Bloco Democrático? Olha, primeiro, ainda é prematuro o nosso partido tomar uma posição, porque não nos foi, nós temos poucas informações. O que temos tido são algumas especulações, houve realmente o comunicado do bureau político do MPLA que disse que iria, então, incumbir ou pelo menos dialogar com o grupo parlamentar para que o grupo parlamentar colocasse isso na proposta de divisão política administrativa do país. Não temos mais nada do que isto. Agora, temos recebido algumas informações de que provavelmente poderá ser o município X e o nome será Icolibengo, temos que estar ao... Então, é prematuro como partido nós ainda tomarmos uma posição oficial, mas o que já temos já nos permite discordar, discordar, e não só discordar, como fazemos algumas avaliações que levam claramente ao medo que o MPLA está a demonstrar, porque o MPLA perdeu em Moanda, o MPLA perdeu em Moanda, estamos a caminho de mais ou menos dos dois a três anos das próximas eleições, e o que mais está a parecer, mais uma vez, é que um determinado grupo que se fecha numa sala acha que simplesmente tem que mudar o destino, tem que mudar a história das pessoas, dos cidadãos de Moanda com uma caneta. É o que está a acontecer. Portanto, se realmente for verdade que Viana deixará de ser Luanda tal como ela é hoje, quer dizer que aquela pessoa que nasceu em Viana que sempre se identificou como luandense, deixa simplesmente de ser luandense porque um determinado grupo de pessoas trancadas num escritório decidiu que assim tem que ser. Viana tem mais de 4 milhões de habitantes. Portanto, eu acho que é uma falta de responsabilidade da parte do partido que governa tomar essas decisões sem ouvir as pessoas porque são elas que realmente interessam. Em que momento depois o mais caricato é que nós fazemos as coisas de trás para a frente. É hoje que nós estamos a ouvir o ministro da administração do território dizer que esta medida vai agora à audição popular. Vai à audição popular. Portanto, é engraçado, é engraçado. Depois deles verem, portanto, eu penso que não sei se este também é o teu parecer, foi uma tática para medir o barómetro, não é? Para ouvir a reação popular e tal. Agora, as pessoas começaram a falar não, vamos à audição popular. Mas eles já decidiram, já queriam mandar, orientar o grupo parlamentar, não é? Na possibilidade de se acrescentar mais uma província na divisão, na lei da divisão administrativa política do país. Ok, Ari, eu penso que para esta resposta, para esta pergunta estamos quiques e eu gostaria de pedir ao público de estarem prontos para poderem telefonar e fazerem perguntas também ao Ari. Mas, tem aqui duas, três perguntas que não queria deixar de fazer passar. A primeira já foi respondida, a segunda também já foi respondida, vamos na terceira. Vanda Riscado pergunta ao Ari, pergunta por que o Bloco Democrático não tem mulheres na liderança do partido ou também na liderança? Não, nós temos, nós temos mulheres na liderança e até é interessante porque as mulheres são tão importantes para o Bloco Democrático porque fazem parte das fundadoras dos fundadores do nosso partido, nós temos muitas mulheres que fazem parte desta fundação, ou seja, as mulheres não têm um sentido figurativo, as mulheres fazem parte dos alicerces da criação do nosso partido. Agora, isso veste também pela participação política que nós temos tido a nível dos vários órgãos do nosso próprio partido. nós temos várias mulheres a nível do Conselho Nacional, nós temos várias mulheres a nível do próprio secretariado, nós temos várias mulheres que compõem aquilo que é o quadro orgânico do nosso partido. E mais, como eu disse, Álvaro, se eu reparar, eu disse que o nosso partido tem uma média de idade de mais ou menos 25 anos, é a nossa média de idade, que representa mais ou menos o perfil demográfico do nosso país, a média do povo angolano está nos 16, 17 anos, portanto, é natural que o nosso partido também, ou pelo menos é bom que o nosso partido tenha essa média de idade. E dentro dessa estatística demográfica, como sabemos, as mulheres são a maioria. E no nosso partido nós vemos isso também, nós temos muitas mulheres no seio do bloco democrático e vamos trabalhar continuamente. podes-nos dar um nome entre elas daquelas que podemos considerar ou vocês têm como uma das líderes dentro do partido um nome de uma das mulheres? Sim, nós temos a nossa Rosa Canga, que é a nossa companheira que está ali no nosso secretariado de Jura, temos a nossa companheira Helena Celestino, que é uma mulher de muita força, uma mulher de muita dedicação, de muita responsabilidade e que atenção que são mulheres que estão a fazer política no contexto em que nós estamos, não é? Porque também... Quando tu vês uma mulher aqui a perguntar é porque as mulheres ultimamente não têm parecido muito na comunicação. Então, eu peço, Ari, podes nos conceder portanto a possibilidade de entrevistarmos algumas das mulheres do Bloco Democrático, trazê-las aqui e dialogar com o nosso público. E agradeço, e agradeço, porque o que nós precisamos, Álvaro, o que nós queremos, desejamos, é mesmo essa oportunidade que tu estás a nos dar, e não só a mim, como os outros companheiros e companheiras do meu partido. Então, será um prazer para nós e até te agradecemos por essa oportunidade, porque, como sabes, nós não temos espaço na mídia tradicional. As portas aqui estão abertas. As portas estão abertas. Estão abertas. Vamos à segunda pergunta. Vamos à última pergunta deste quesito aqui e vamos dar já o número de telefone a todos para poderem chamar. Por que que no Bloco Democrático só se conhece o Filomeno Vieira Lopes? Será que os outros membros não trabalham? Bom, eu penso que o Ari acabou de dar resposta que não existe espaço, até PA não os convida, e quanto menos também talvez as rádios também não dão muito espaço aos militantes do Bloco Democrático. Não sei se estou certo, Ari. Completamente. Completamente. Porque, por exemplo, em contatos como estamos a ter hoje que provavelmente muita gente se calhar não conhecia o Ari da Costa Campos e hoje passa a conhecer o Ari da Costa Campos. Por quê? Porque estamos a ter a oportunidade de nos apresentarmos, de falarmos com as pessoas, apresentamos as nossas ideias, as nossas preocupações. Então, acho que por ali, no nosso partido extenso, temos várias pessoas de muita competência, de muita dedicação, não é? Para além do nosso presidente, nós temos o nosso vice-presidente, o doutor Nelson Bustana Bonavena, que é alguém também de muita qualidade, de muita história política. O nosso secretário-geral, Marta Sebastião, alguém muito dedicado, alguém muito trabalhador, que também está ali. Portanto, que são pessoas que, às vezes, o trabalho político também tem um pouco essa injustiça no nosso país, não é? Por quê? Porque como nós não temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho publicamente, como seria talvez o normal num outro país, em que a imprensa vai atrás dos partidos e fala com os políticos, fala com os partidos, nós não. A nossa imprensa é os resultados que nós vimos, não é? Em que 80%, mais de 80% é a cobrir o executivo e o empelar, que, mais uma vez, eu também chamo a atenção, isso já arroça, a criminalidade, o Ministério Público tem que vir se pronunciar para explicar, abrir um inquérito sobre isto, porque isto é política pública, porque essa questão de estar mais à frente ou menos à frente é sustentada com os nossos impostos, não é? O dinheiro que entra na TPA é um dinheiro nosso, portanto, essa desigualdade é violação da lei. É violação da lei. E não só, aproveito aqui, não quero criar inimizade com o confrado de TPA, embora que nós somos de dimensão menor, mas pronto, fazemos comunicação, eles fazem comunicação. Tem-se notado uma certa arrogância da parte da TPA em não dar, portanto, o aso a outras opiniões, pensam eles serem os patrões, os padronos, mas não é bem assim e se a TPA não rever um pouco mais a sua estratégia de dar espaço, a TPA vai ficar ultrapassada, vai ser, portanto, televisão, não sei de quem, mas lembre-se que é dinheiro público que lá está. Se o Bloco Democrático vencer as eleições, eu vou me candidatar para ser um dos funcionários da TPA. Ari? Estás com o Bloco também, estamos à tua espera, Álvaro. Ari, é para eu meter a camisola verde, não é? Isto é para vos honrar. Eu percebi, eu percebi. Ari, temos aqui outra pergunta que o nosso amigo aqui, a Ira Sema, é uma mulher, Ira Sema Sosa, estava a lamentar. Álvaro, não me testa a minha pergunta. Ari Campos, uma questão, em 2027, o Bloco Democrático vai concorrer isolado ou com a FPU? Por outra, para uma eleitora jovem e licenciada que utilidade tem o voto para o Bloco Democrático e não na UNITA? Ok. Olha, primeiro, Álvaro, eu penso que o estado que a FPU tem hoje é muito bom. não estamos bem, apesar de alguma imprensa volta e meia especular algum conflito que existe no seio da FPU, o que eu posso dizer como partícipe dessa frente patriótica unida, está mesmo unida. Então, isto é um facto hoje. O que pode nos levar a várias conclusões em 2027? Porque se ela está bem, ela naturalmente poderá continuar em 2027. mas o Bloco em 2022 fez uma leitura o que é que realmente as pessoas, o que é que o povo, sendo um partido do povo, o que é que o povo quer para as eleições? E o povo não só disse como nos mostrou os resultados da FPU, que tivemos na FPU, de que realmente o povo queria uma união entre os vários partidos que sejam sérios, sejam coerentes, que realmente tenham interesse de mudança, que se juntassem. Foi o que nós fizemos. E em 2027 não será diferente. Nós estaremos, o Bloco está disponível para ouvir aquilo que é a vontade do povo e ali ele tomar uma decisão com maior clareza. Agora, essa questão da Iracema é uma questão muito interessante. O Bloco está aberto para a Iracema, o Bloco está aberto para quem está a nos ouvir, o Bloco está aberto com todos aqueles que realmente estão a procurar uma alternativa. e porquê botar no Bloco? Olha, imagina, desde 2027, e aqui eu posso ser um pouco chato na questão ideológica de novo, mas para mim é importante isso porque as consequências do que estamos a viver hoje no país é fruto da orientação ideológica que o nosso presidente sempre demonstrou, que é, em 2017, na primeira eleição do presidente João Lourenço, ele já falava em tomar algumas medidas políticas, que nós sempre olhamos para isto como uma, que vai ter consequências graves a nível do Estado social do país. Porquê? Porque há uma visão no nosso país de que o Estado angolano, como é que os outros países avaliam se o Estado é grande ou se o Estado é pequeno? E atenção aqui, Álvaro, não é para defender se o Estado é grande, se o Estado é pequeno, qual é a melhor solução? Porque, teoricamente, nós não temos uma tese que nos defina qual é o melhor modelo. A única tese que nós temos é que a compartilhação isenta, séria, entre Estado e privado é que nos leva ao desenvolvimento. Só Estado ou só privado, nós não temos uma tese que garanta isso. Então, e nós, o que nós percebemos? Que o presidente João Lourenço sempre privilegiou, sempre teve no discurso e nas ações também, de que o desenvolvimento faz-se mediante a aposta nos empresários, a aposta nas elites e nós estamos a ver isso, a ideia de que para desenvolver economicamente temos que ter grandes projetos, projetos bilionários, ou seja, tudo concentrado numa determinada elite e ela acha que assim vai desenvolver o país. Nós achamos que não. O que tem que existir é uma boa interpretação do mercado aliado com o setor Estado. Nem um em cima do outro, nem um outro em mais. É haver uma comparticipação, uma aliança entre os dois. Então, temos que investir sim no setor privado, mas não podemos ter a ideia de que só investir nos grandes projetos que vamos desenvolver. Álvaro, quem faz economia? Quem faz economia? São os pequenos e médios empresários. Tu, por exemplo, ali onde tu estás, tu és o melhor testemunha disso. São as empresas familiares que desenvolvem uma economia. A economia italiana, a economia italiana, a sua força baseia-se na economia das empresas familiares. Familiares, não, exatamente. Exatamente. E depois elas vão crescendo e depois se tornam gigantes. Uma Nutella, a famosa Nutella, uma empresa que começou familiarmente e hoje é uma gigante ao nível mundial. Exatamente. que só o orçamento da empresa Nutella pode bater o budget, não é? Quer dizer, o orçamento geral do Estado angolano, anual. Exatamente. Exatamente. Por isso, quando se fala que a nossa economia não pode competir com a economia italiana, não é pouca tripa. Aqui só estou a falar da Nutella, para não buscar tantas outras grandes empresas que, epá, nós temos que nos ajoelhar ao lado da economia italiana. Mas, qual é a estratégia deles? São as famílias. As famílias. Não, mas para teres uma ideia, não sei se tens esse dado, mas a economia africana no seu todo, os mais de 54 países, uns 55, temos o Saara, não está ali besta ou não, mas uns dizem 55, outros dizem 54, mas pronto, dos 54 mais ou menos países do continente africano, para teres uma ideia, a economia inglesa é maior do que essa economia toda no nosso país. de todos os 54 países. De todos os 50 países. Então, é esse exemplo que tu estás a dar, quer dizer, da Nutella. E o que é que acontece? Como nós não temos, como nós não temos uma economia, um presidente que entende isto, ele sempre entendeu que são os grupos carrinhos, os grandes grupos que vão, nós estamos a ter consequências hoje. Deixa-me só te dar um exemplo de uma economia emergente, porque, querendo ou não, a China, em menos de 30 anos, era um país do terceiro mundo, tal como, são um dos países do sul global, não é? Tal como Angola. E só, só o Xangai, só o Xangai, eu costumo dar esse exemplo, só o Xangai, tem mais de 500 mil pequenas e médias empresas. Por quê? Porque são elas, é aquele jovem angolano que está neste momento no Cacoaco, no Cazenga, que tem uma empresa de desinfestação, que por acaso tem 10 ou 15 trabalhadores, são os mil, 10 mil, 20 mil, 500 mil, microempresários assim, é que vão sustentar a nossa economia. E o que nós temos acontecido, logo, e eu conheço esses casos porque temos conversado com microempreendedores, o que eles vêm nos dizer é que, olha, eu, a AGT, me taxa, a mim, o mesmo que taxaria ao Grupo Carrinho, é me matar. Ou seja, ela às vezes lucra o seu 500 mil quanzas, o seu 600 mil, o seu 1 milhão de quanzas por mês, mas já tem que ser taxado ao mesmo nível de uma grande empresa. Então, tu vês aqui que não é só discurso, sobre o presidente João Lourenço, não é? É na prática política que nós estamos a ver a nos matarem economicamente. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que investir no pequeno e médio empresário, mas nós temos que aumentar a massa salarial ao valor, 30 mil quanzas, o que valenta mais ou menos 30 euros. O que é que é 30 euros? Caro amigo, somos o bem-haja e gostaríamos que fizesses parte da nossa família. Para tal, inscreva-te no nosso canal, ajuda-nos a crescer, partilha este conteúdo, convida outras pessoas, outros amigos ou familiares para poderem se inscrever aqui neste canal. Nós queremos continuar a trazer informação, a interagir convosco, por isso, também pedimos que deixas um comentário. Não te esqueças de deixar o teu like e também acionares aí o sino das notificações para não perderes nenhuma das novas publicações. Muito obrigado, tua saquidila, tua tondele, tua pandula. Bem-haja. Somos Angola. Somos Angola.